Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustan e eu vou comentar com vocês hoje sobre Mão de Ferro, que é uma série de oito episódios e que vai deixar vocês com certeza igual a mim, querendo mais, porque termina daquele jeito. Bom, esse vídeo tem spoilers, portanto, se você ainda não assistiu, corre para a Netflix para assistir e depois vem aqui assistir esse vídeo, tá bom? Vou comentar o que eu achei dessa primeira temporada, que é interessantíssima. Primeiro porque é uma produção espanhola, as produções espanholas são, em sua maioria, muito, muito boas, e ela vai focar no assunto do narcotráfico e da utilização do porto de Barcelona. É inspirado realmente em casos que acontecem diariamente no porto de Barcelona, de entrada de drogas disfarçadas em mercadorias. Nesse caso até tem umas bonecas, né, aquelas bonecas russas, que eu esqueci o nome, eu esqueci o nome, sei lá o nome da minha boneca. Mas, enfim, vai mostrar que chega de diversas formas. E aqui a gente tem o chefão, que a gente sempre tem, né, em todas as histórias, o cara que manda em tudo, ele chantageia, né, chantageia na verdade de suborno a todo mundo, chantageia as pessoas, ele acaba tendo ali a cidade e os funcionários, tanto do governo quanto os funcionários dele, na palma da mão. Uma pessoa cruel, né, uma pessoa que trabalha ali rigidamente, mantém ali as suas regras muito, né, na cara, ou seja, quem passa um passinho ali da lista de que ele, das regras dele, vai sofrer as consequências. Portanto, é uma série extremamente violenta, como são as séries que abordam o narcotráfico em qualquer país do mundo. A gente tem à frente dessa série no papel do Joaquim, que é essa pessoa, né, o traficante ali, que é um cara muito mais do que um traficante, porque ele é influenciado, né, ele é um influenciador, ele aparece em tudo que é lugar, ele não é aquela pessoa que fica ali escondida, que ninguém sabe o rosto, que não desce, né, de uma comunidade, assim, para poder lidar com as pessoas, não. Ele está à frente dos melhores jantares, dos melhores lugares, ele anda livremente, e há de quem mexer com ele. É o Eduardo Fernandes. Mão de ferro é porque uma das mãos dele, ele utiliza uma garra, né, com sucesso do Capitão Gancho, e, enfim, né, ele sofreu um acidente e tudo, e ele realmente utiliza, eu não sei se ele sofreu um acidente agora, enfim, mas ele está absurdo no papel, como ele sempre é. Para quem já assistiu qualquer, pode ser uma comédia que ele tenha feito, um suspense, um drama, o Eduardo Fernandes é um grande ator espanhol, e ele demonstra isso em cena, o olhar dele já causa medo. Só que aquilo ali, gente, além de ser um crime, né, enfim, não preciso nem explicar o que é um crime do narcotráfico, mas ele consegue transparecer o que é, ele faz como que se aquilo fosse uma empresa familiar que vende, sei lá, planta arroz, é desse jeito. Ele tem como, a filha dele é Natália de Molina, que é também uma atrizácea que está em várias produções da Netflix, que é a Rócio. A Rócio é casada com o Nestor, que é um cara que trabalha na aduana, e que também, obviamente, né, trabalha para o lado do sogro, que é o Jaime Lorenz. Vocês vão lembrar dele por La Casa de Papel, ele era o Denver. E a gente também tem outro ator que é muito famoso, principalmente para quem gosta de cinema argentino, que é o Tino Darin. Sim, esse sobrenome, ele é filho mais velho do Ricardo Darin. Ele já mostrou ao que ele veio há muito tempo, né, ele já fez filmes excelentes, o rapaz atua bem demais, teve a quem puxar, e ele é o Vitor, um cara que trabalha para a polícia, que tem um trauma muito grande com o Joaquim, e que quer se vingar prendendo toda essa córdia que faz esse narcotráfico através do porto, na entrada do porto de Madrid. Desculpa, de Barcelona. A gente tem aí outros personagens, mas basicamente, a história vai focar no Joaquim, que inclusive vai ficar em coma, e aí vai ter que mudar essa liderança para a filha, que não tem tanto tato assim, e que está sendo enganada pelo próprio esposo e não percebe. Os dois têm uma menina chamada Sandra, e essa menina chamada Sandra não é filha exatamente do Nestor, ela seria filha do Vitor, porque eles tiveram um romance no passado. Então essa história do Vitor também se envolve ali com o passado dos dois, ele é muito amigo deles, o que faz com que talvez eles não percebam tanto o que está na cara, que ele também é ali uma pessoa infiltrada para acabar com todo esse esquema. Durante esses oito episódios, a gente vai ter... Eu não sei se... Bom, quem acompanha aqui o canal, provavelmente já ouviu falar ou acompanhou comigo, Aile, quer dizer Família, que é uma série turca que também aborda ali um chefão, que era o papel do Kivansh. Ele controlava o porto de Istambul, e é exatamente isso que eles fazem. Só que dentro da família todos trabalhavam, mas tinham traições. Isso é muito parecido com essa história. Dentro daquela família existem traições, existem pessoas que querem ver mesmo eles mortos, e existem também ali coisas escondidas que nunca foram ditas. Mas nem tudo vai ser respondido nessa primeira temporada. A gente vai ver ali que tem muita coisa, inclusive o sequestro da menina Sandra, que é sequestrada por um grupo que, inclusive, atendia-os, mas que fica sem a droga deles por causa de um roubo, e vai sequestrar essa menina. Isso eu achei um pouco mal feito, porque eles sequestram a menina no meio do enterro, de dois personagens, do Ricardo e do Roman. Eles acabam numa briga se matando e tal. Vai ter uma personagem também que é do lado da polícia, a Núria, que também é uma morte forte. Essa menina está ali com a mãe e com o pai, mas o pai está distraído no celular, a mãe está ali envolvida em outra coisa, falando com outro chefão italiano que trabalhava com o pai dela. O pai está em coma. E ela vai estar no enterro e vai chegar uma moça que já trabalhou com eles e tudo, vai pegar a mão da menina, vai sair com a menina e vai acabar sequestrando. A gente provavelmente vai ver isso só na segunda temporada, que já deve estar confirmado, porque a série está entre as mais assistidas. E é isso, gente. É uma série muito boa. Informações que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tinha noção, da quantidade de droga que entra no porto de Barcelona, principalmente porque ali explica que nem tudo é verificado. Então, eles aproveitam dessa falha ali. E são pegos, quando são pegos, são pegos quantidades exorbitantes de droga vindas, entrando no país e que é... Uma das investigadoras até fala, olha, isso vira milhões de euros, né? Quando feito, eles fazem aquela pasta e tudo, eles explicam ali nessa série. Enfim, eu achei excelente e já aguardo a segunda temporada para poder vir aqui comentar com vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.